E aí meus amores, como que vocês estão? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer um bate-folha em você e na sua casa Você não vai passar para o ano de 2022 carregada Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo E vocês família que já é inscrito nesse canal Um beijo da Dinda Para esse bate-folha a Dinda vai precisar de algumas ervas E eu vou caçar essas ervas na rua Já peguei a minha sacolinha e partiu para caçar erva Caçar erva nesse solzinho que está fazendo vai ser babado meus amores Mas vamos embora E a primeira erva que a Dinda vai procurar é o peregum O peregum meus amores é a erva que espanta os maus espíritos Então essa erva é muito boa para bater folha no nosso corpo e dentro da nossa casa Vamos embora A minha família andei igual uma cigana velha por essas estradas E encontrei a nossa planta sagrada O peregum Encontrei na casa de um amigo O pai Edson de Xangô Ele tem terreiro de candomblé Mas ele bate umbanda Aqui no bairro Ele vai separar umas mudas de peregum Para a Dinda levar para casa Aí meus amores Ele já separou para mim peregum Botou um pouco aqui dentro da sacola Esse grande aqui eu vou levar na mão E ainda separou folha da fortuna Agora meus amores A Dinda está indo para casa Estou carregando tudo aqui E esse peregum grande Eu vou plantar lá na entrada de casa Do lado de fora Ali no muro Porque o peregum, gente É bom a gente plantar na entrada de casa Que protege a nossa casa dos maus espíritos Entendeu? Agora se não tiver como você plantar Pode botar as folhas dele Dentro de um vaso de barro Com água E botar na entrada da tua casa Na parte de dentro, né? Cheguei em casa, meus amores Agora a gente vai Soltar essas folhas Daqui do galho do peregum Para lavar Meus amores Agora a gente vai cortar essas folhinhas Aqui do galho do peregum Para a gente poder Lavar Para tirar A terra Que está grudada nela Para a gente A gente Começar A fazer esse bate-folha Eu todo ano, família Faço esse procedimento É muito bom Tira Tira Toda a energia negativa De dentro de casa De dentro de casa Afasta todos os maus espíritos E todo ano faço Aí, meu povo Fica assim, ó Esse galinho que sobrou Vocês podem plantar Num vaso No quintal da sua casa E agora, meus amores É só Lavar as folhas Do peregum Desse jeito Para tirar a terra Agora, meus amores Que está tudo Lavadinho A gente vai juntar Todas essas folhas Para a gente fazer um amarradinho As folhas do peregum Vai ficar assim, ó Agora, meus amores Vocês podem amarrar A trouxinha de peregum Com uma cordinha de palha Ou vocês podem usar Sem amarrar Esse procedimento, meus amores Vocês não vão precisar Tomar banho Normal E nem de erva Antes O banho de erva Vai ficar para depois No final Agora, meus amores É só salvar as folhas Salve as folhas sagradas Salve a natureza E depois bater o ramo de peregum Em todos os cantos da casa Desse jeito aqui, ó Vai batendo Enquanto vocês estiverem batendo Vocês têm que repetir A seguinte frase Em nome de Deus E na força das folhas sagradas Todo mal sai da minha casa Em nome de Deus Na força das folhas sagradas Todo mal sai da minha casa Depois que vocês baterem a folha Em todos os cantos da casa Dentro e fora Vocês vão pegar Esse mesmo ramo E vai bater no corpo Assim, ó Vai batendo no corpo Nos braços Nas costas Nas pernas Na cabeça Vai se bater no todo Em nome de Deus Na força das folhas sagradas Nenhum mal fica no meu corpo E nem na minha casa Agora, meus amores Essa trouxinha aqui, ó Vocês vão fazer assim, ó Em nome de Deus E na força das folhas sagradas Todo mal partiu em retirada Da minha vida E da minha casa Amém, axé e assim seja Isso aqui, família Vocês vão jogar no lixo Bota no saco de lixo E pendura logo no portão da sua casa Pro lixeiro levar Ou joga no lugar distante da sua casa As ervas que a Dinda procurou hoje Foi o peregum E a folha da fortuna O peregum a Dinda usou Pra bater folha E a folha da fortuna A Dinda ia usar Pra fazer o banho de hoje Mas Eu vou deixar esse banho Pra um outro vídeo E o banho de hoje Vai ser com o age O age é esse pozinho azul Que todo mundo conhece Que vende nas lojas De artigos religiosos Ele é muito bom Pra esfriar a matéria E acalmar a cabeça Traz muita tranquilidade Agora, meus amores É só vocês misturar E tomar seu banho normal E depois Jogar o banho de age Na cabeça e no corpo Agora, meus amores Eu vou tomar o meu banhozinho Com o meu sabonete de ervas Esse daqui é de alecrim E depois que esse acabar Eu vou abrir Esse daqui Sabonete natural Banho de Oxum Ele tem Oriri, Macaçá, Onipepé E um toque de jasmin Esses sabonetes de ervas É de lá da Aromas da Mata Segue muito, gente E compra bastante E compra bastante Esses sabonetes É tudo De bom Pronto, gente Já botei minha roupinha Branca Agora, meus amores O que vocês vão fazer? Vocês vão Acender a velhinha de vocês Pro anjo da guarda Pro seu orixá Pros seus guia E vai conversar com eles Vai pedir coisas boas E agradecer por tudo Que esse ano de 2022 Seja melhor do que esse que passou Que venha Com muita saúde Muita paz Proteção e felicidade Pra vida de todos nós Axé E agora, meus amores Eu encerro esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar o joinha De comentar bastante De compartilhar esse vídeo Com os seus irmãos E Axé Qualquer dúvida Escreve aqui nos comentários Que eu vou estar respondendo A cada um de vocês Um beijo no coração de todos E até os próximos vídeos Fica de olho aqui no canal Que vai sair mais um Antes do ano novo Se Deus quiser Beijo Tchau